Olá, gente, meu nome é Andresa e hoje nós vamos ver mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental, tá bom? Vamos dar início a nossa aula com texto poema e depois nós vamos ver algum assunto, tá bom? Então vamos ler esse poema, tá bom? Eu leio daqui e vocês acompanham daí, tá bom? Vamos lá. Relâmpago. O meu cachorro relâmpago acordou com sarampo. Veio a dona Manuela? Deve ser varicela. E a dona Dora? Pra mim, catapora. E a dona Fabiola? Deve ser varíola. Por fim, a veterinária. Acho tudo um disparate, pois o cachorro se manchou, alfa com molho de tomate. Ok, esse foi o poema que nós vimos hoje, tá bom? E agora nós vamos para as perguntas para ver se vocês realmente prestaram atenção. Vamos lá. O texto fala de um cachorro. Como ele se chama? Circule o nome correto. Aqui nós temos um ao ao, o nome chuvisco e aqui nós temos outro com o nome relâmpago. O nome do cachorro lá no poema é chuvisco ou é relâmpago? Exatamente, é relâmpago. O cachorro estava doente? O que ele tinha? No final das contas, o que realmente o o cachorro tinha? Ele estava doente? Não, não é verdade? Ele estava sujo de molho de tomate. Cachorro muito danado. Enfim, lá no nosso poema, nós encontramos a palavra relâmpago, sarampo, sim e manchou. Prestem bastante atenção. Quando nós falamos relâmpago, quando vamos escrever a palavra, nós notamos que relâmpago. Então, aqui existe alguma outra letra para dar esse som, relâmpago, certo? Assim como sarampou. Então, sempre tem. Então, nessas palavras dá para perceber essa questão da diferença do som da palavra, da questão da escrita, tá bom? Então, aqui nós podemos notar o AM juntinho, assim como aqui, ó, AM que dá esse som, ó, relâmpago. Então, a junção do A com o M, vem, nessas duas palavras, ó, relâmpago e sarampo. Então, a junção do A com o M, depois dela, dá esse som, o do AM, tá bom? Assim como o fim, o I e o M e manchou, a gente vê novamente o AM, só que dessa vez já com escrita como a letra N, tá bom? Então, essa vai ser a de hoje. A gente vai estar vendo a questão da escrita e do som. O som, dá para vocês notarem que é o mesmo som, mas há palavras que são escritas com AM e há palavras que são escritas com AM, tá bom? Então, aqui nós temos algumas palavras que nós podemos encontrar essa junção da vogal com a consoante M ou M. E aqui nós temos capim, nós notamos o I e o M, bom, 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 onda, anjo e um tem. Tá vendo? Todas essas palavras, nós podemos notar as vogais, o som que essa, que essa, a junção dessas vogais com a consoante M ou M produz, tá bom? Bom, então, nós podemos formar uma família de sílabas, uma família silábica com isso. A-M-E-M-I-N-O-M-U-M, assim como A-N-E-N-I-N-O-M-U-M. Detalhe, na hora da pronúncia, elas vão ter o mesmo som. Ó, ã, 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 N-I-N-I-N, vão ter o mesmo som, só a escrita que é diferente. Mas, tia, como é que eu vou saber a hora de escrever uma M-A-N, se é o mesmo som? Simples. Vamos para isso agora. Aqui nós vamos ter uma atividade. E nessa atividade, vocês vão poder perceber, tá bom? Complete as palavras com M ou N. Leia e depois copia. Presta atenção. Uma regrinha básica. Antes da consoante P e da consoante B, escrevemos N. Isso é uma regra. Todas as vezes que uma palavra... Essa questão do M, de colocar M ou N na palavra na escrita. E tiver logo após um P ou um B, sempre vai ser N. Então, antes de P e B, só se escreve N. Tá bom? E no final também da palavra, por exemplo, bombom. No final, esse bombom, esse bom no final, sempre vai ser N. Não pode ser no final de qualquer palavra. Qualquer palavra não pode ser escrita com N. Sempre vai ser N. Tá bom? Então, aqui nós temos P, P, T. Aqui nós vamos completar com U, N ou N. Esse aqui é a letra P. É a letra B? Também não, né? Então, nós colocamos o quê? O N. Ó, P, T. Tá bom? Por quê? Aqui não é P nem é B. Ó, BACO. Pra formar o BANCO, nós colocamos o quê? Tá no meio da palavra também. Aqui, ó, não é P nem é B. Então, é N, ó. BANCO. Aqui é BABU. Pra gente formar BAMBU, que é a junção do A com o N ou N, que vai formar BAMBU. Tá bom? Então, aqui a gente coloca o M ou N. Aqui o quê? É um B. Então, antes de P e B, a gente só coloca N. Então, aí que tá o segredo. O SU é igual. Mas na hora da escrita, é só vocês notarem isso. A letra depois é P ou B. Porque se for P ou B, vocês já sabem que escreve N. Mas se não tiver P ou B, tiver qualquer outra consoante, aí é N. Tá bom? Ó, TENTE, BANCO, BAMBU. Pronto. Aqui é TAMPA. Só que aqui nós estamos com TAPA. Pra formar TAMPA, eu preciso colocar o M ou o N. TAMPA. Porque senão fica TAPA. Outra palavra, na verdade. Então, aqui é o quê? É a letra P. E antes da letra P, nós colocamos o quê? Exatamente, nós colocamos N. Então, decorem isso. Isso é algo de vocês aprenderem e colocar na mente de vocês. Antes da consoante P ou B, vem o N. Tá bom? Então, aqui nós temos CAPIM. Pra ficar CAPIM, no final da palavra fica com CAPIM. Só que o N também fica sempre no final da palavra. Então, no final da palavra, ou antes de P e B, sempre vai ser M. Tá bom? E aqui nós temos MUDO. Mas pra ficar MUDO, nós colocamos o quê? Aqui vai entrar o N, ó. Por quê? Aqui nós precisamos ver, tá no meio da palavra e não no final. Então, é N. E aqui é HOMEM. Pra ficar HOMEM, tá no final. Então, eu coloco o quê? M ou N? E N, porque está no final. Então, isso é algo muito simples, muito simples, tá bom? É só vocês ficarem atentos e prestar atenção e lembrarem sempre. Antes de P e B, só se escreve N. E no final da palavra também, só N, tá bom? Fora isso, é N, tá bom? Bom, vamos pra outra atividade de fixação. Escreva o nome das figuras abaixo. Aqui nós temos o quê? Que bichão é esse? Um POMBO. Como é que nós vamos escrever POMBO? Dá pra perceber uma diferença no som do POMBO. Então, a junção de quê aí? Então, vai ficar, ó. A junção do AM, que forma esse nó, POMBO. Tá vendo? Olha como se escreve. POMBO. E caso eu pedisse, vamos supor, pra separar sílabas, o M sempre vai ficar juntinho do O e da sílaba que o O tiver, tá bom? Então, aqui, ó. O PUM é uma sílaba e o BO é outra sílaba. Então, POMBO tem duas sílabas, tá bom? Aqui é o quê? Uma nuvem. Então, ó, nuvem. O IN, tá bom? É com a N. Por quê? Porque está no final da palavra. Aqui nós temos melancia, uma fruta deliciosa. Ó, melancia. Então, melancia. Esse AN do melancia, é com M ou com N? É com N. Aqui é normal. E aqui é dente. Hum, que derve, ó. Tá limpinho. Então, dente, nós colocamos com M ou com N. Como é que nós vamos escrever dente? Ó, dente. Com N. Ele tá no meio e depois não tem nem o pé, nem o bem. Então, é N. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Vamos para mais um exercício de fixação. E esse, vocês prestem bastante atenção. Que vocês vão ter mais uma regrinha, tá bom? Ó, troque a letra M de cada palavra por MS no final e forme o plural. Prestem atenção nisso aqui, ó. Quando colocamos uma palavra no plural, ou seja, o que é plural? Eu tenho uma bala. A partir do momento que eu coloco três balas, esse bala, ele é mais de um. O plural sempre vai ser o quê? Mais de um. Então, plural, mais de um. Então, quando a palavra é escrita para dar um tom, fica estranho, ó, três balas. Não fica estranho? Você fala assim, eu acredito, né? Então, a gente fala como? Três balas. Então, quando nós queremos colocar a palavra para dar ideia de mais de um, tá bom? Nós sempre acrescentamos o S no final da palavra. Então, ó, aqui nós temos casa. Uma casa. Mas se eu quiser dizer três casas, então, ó, casas. Acrescenta o S no final da palavra. Uma bala. Se eu falar cinco balas, tá errado. Então, são cinco balas. Então, eu acrescento o S no final da palavra. Mas, Sia, e quando for tipo um bombom? E termina com um M, como é que eu vou fazer? Sim. Aqui nós temos a palavra ba, aqui nós temos um batom. Termina com o quê? Com um tom, não é verdade? E por ser o final da palavra, então, ele termina com um M. Mas, Tia, como é que eu vou falar para alguém que eu vou escrever três batons? Vamos lá. Fica assim, ó. Batons. Então, quando você tiver uma palavra que termina com M e que você quer colocar no plural, para dar ideia de mais de um M, então, você troca o M por M, tá bom? Então, sempre que uma palavra que termina com M, se vocês quiserem botar no plural, é só trocar o M por N, S, tá bom? Aqui nós temos um bombom. Fica bombom. Ó. Aqui não seria um M para falar bombom? Então, como trocou, ficou bombom, N, S. Aqui nós temos um pudim. Termina com pudim, o I, N. Mas, se fossem quatro pudim, um, então, para a gente colocar pudim no plural, fica o T, S. Ó, trocou de novo o M por o M, S, tá bom? Então, é bem simples, gente. É mais questão de vocês se acostumando, tá bom? Com a questão da escrita, da pronúncia, das palavras. Para notar direitinho, cada nitrinha que acompanha a palavra, tá? E é isso, nossa aulinha de hoje vai chegando ao fim. Até a próxima aula. Essas daqui foram algumas das referências que eu utilizei, tá bom? Baseado no livro da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa. Ok? Um beijão, gente. Até a próxima.